Alô, saudações, bem-vindos a mais um vídeo de matemática, bem-vindos ao meu canal de YouTube, aqui Valdo Mário, estudante universitário. Bom, para apresentar o vídeo, resolva a questão 516 do livro Análise Matemática de Damedovitch, que estão refletindo a derivada de função composta. Tens-se, sinceramente, a função y igual a, produto raiz quadrada de coseno de x, a elevado a raiz quadrada de coseno de x. Bom, para si que está para a primeira vez ao canal e ainda está inscrito, convido, subscreva-se ao canal, partilhe, deixe-se ao like e assista o vídeo até o final. E se és sempre bem-vindo ao canal. Porque estamos de brilho de pandemia, recomendo, lave as mãos constantemente, use máscara constantemente e tente seguir outras recomendações de Daudela. E para si que a primeira vez que faço e pretendo apoiar financeiramente ao canal para investimento, deixarei de ficar Paypal no final de descrição do vídeo. Bom, a mão esquerda segura o telemóvel, a mão direita a caneta e contente o papel com a respectiva questão para a resolução. Vamos, essencial? Tentando ilustrar aqui o problema em causa, necessariamente, testa a função y igual a raiz quadrada de coseno de x, vezes ra a elevado a raiz quadrada de coseno de x. Necessariamente pretendo saber a derivada da função de y. Bom, tendo que aplicar necessariamente a raiz quadrada de coseno de x, vezes ra a elevado a coseno de x necessariamente. Necessariamente, bom, tendo que aplicar necessariamente a raiz quadrada de logaritmo, se tenho necessariamente a, vezes b, como argumento de logaritmo natural. Então, será igual ao produto, à soma, perdão, dos seus componentes. Os componentes precisam de logaritmo natural. Então, terei, nesse caso, logaritmo natural de y igual a logaritmo natural de raiz quadrada de coseno de x, mais logaritmo natural de a elevado a raiz quadrada de coseno de x. Então, terei logaritmo natural de y igual a logaritmo natural de raiz quadrada de coseno de x, mais raiz quadrada de coseno de x, logaritmo natural de a, necessariamente. Então, daqui posso derivar, derivando, derivada de logaritmo natural, necessariamente, será igual à derivada do argumento do logaritmo natural sobre o argumento do logaritmo natural. Bom, antes de prosseguir, pode-me convidar a ser que está vendo o vídeo, antes que esqueça, deixe buscar seu like, subscreva-se ao canal e partilhe-a. Eu recomendo que eu revisite a playlist dos vídeos do canal. Então, terei derivada da função de y sobre a função de y, igual à derivada de, necessariamente, logaritmo natural, será, raiz quadrada de coseno de x, derivada sobre raiz quadrada de coseno de x. Então, mais, nesse caso, simplificando a regra de derivação do produto, tenho aqui logaritmo natural de a, e é uma constante, e a derivada de constante é igual a zero. Então, a regra de derivação do produto, necessariamente, se eu tenho a vezes b, derivada, será derivada de a, vezes b, mais b, derivada, vezes a, necessariamente. Então, tenderei que colocar aqui, em evidência, terei o coseno de x, derivada de coseno de x, vezes o logaritmo natural de a, necessariamente. Então, raiz quadrada de coseno de x, a sua derivada, isso será igual, bom, transformando isso, terei coseno de x, elevado a 1 meio, então, derivada disso, aplicando a regra de derivação da potência, terei 1 meio, coseno de x, elevado a 1 meio, menos 1, vezes coseno de x, derivada, necessariamente. Bom, terei, bom, terei, 1 meio, coseno de x, elevado a menos 1 meio, pois 1 meio, menos 1, dá menos 1 meio, então, derivada de coseno de x, será igual, agora, derivada do argumento de coseno de x, ou seja, menos a derivada do argumento de coseno de x, vezes seno, argumento de x, isso será igual a, menos seno de x, pois, derivada de x, é igual a 1. Não, não, sinceramente. Então, terei, 1, menos seno de x, então, terei, 1, menos seno de x, então, igual a, 1 sobre 2, coseno de x, elevado a 1 meio, então, vezes seno, menos seno, perdão, de x, então, o que significa, de que, a derivada, raiz quadrada, de coseno de x, é igual a, menos seno de x, sobre 2, 1, coseno de x, elevado a 1 meio, isso é mesmo que eu dizer, raiz quadrada de coseno de x, Então, terei, 2, raiz quadrada de coseno de x, o que significa, de que, a raiz quadrada, de coseno de x, a sua derivada, é, menos seno de x, sobre, 2, raiz quadrada de coseno de x, necessariamente. Bom, substituindo, eu pretendo, derivada da função de y, então, será igual, a função de y, menos seno, de x, sobre, raiz quadrada de coseno de x, vezes, 1 sobre raiz quadrada de coseno de x, bom, Então, necessariamente, então, menos seno de x, sobre, raiz quadrada de coseno de x, vezes 2, ou seja, 2, raiz quadrada de coseno de x, então, vezes logaritmo natural de a, necessariamente. Tenho algo em comum, o que? Tenho, 2, raiz quadrada de coseno de x, 2, raiz quadrada de coseno de x, posso colocar em evidência, então, terei, derivada da função de y, igual, a função de y, necessariamente, necessariamente, 1 sobre, raiz quadrada de coseno de x, mais, logaritmo natural de a, só, necessariamente. Então, vezes, menos seno de x, então, sobre, 2, logaritmo natural de coseno de x, necessariamente, então, isto, é mesmo que dizer, sobre, 1, então, derivada da função de y, igual, a função de y, é, necessariamente, é, necessariamente, a função de, inicial, então, raiz quadrada de coseno de x, e, a elevada a raiz quadrada de coseno de x, então, prefiro, manter, nesse caso, então, terei, fazendo, terei, que terei, 1, mais, logaritmo natural de a, então, vezes, logaritmo natural, ou seja, raiz quadrada de coseno de x, sobre, raiz quadrada de coseno de x, necessariamente, então, vezes, menos seno de x, raiz quadrada de coseno de x, então, terei, derivada da função de y, igual, a função de y, 1, mais, raiz quadrada de coseno de x, então, vezes, logaritmo natural de x, então, vezes, logaritmo natural de a, colocando, evidência, o denominador que é comum, uma vez, também, tenho, aqui, então, mesma expressão, terei, aqui, menos seno de x, sobre, raiz quadrada de coseno de x, vezes, 1, sobre, raiz quadrada de coseno de x, necessariamente, bom, deixando-me ficar, aqui, a ilustração, para si, que, se calhar, tenha ficado, para trás, hum, e, antes, que esqueça, antes, que esqueça, para si, que está vendo o vídeo, quer seja, de onde esteja vendo, hum, deixe ficar seu like, subscreva seu canal, e partilhe, partilhe para que o vídeo, pode chegar aos demais, as quais, possam ser úteis, expandindo o canal, e, inclusive, partilhe para que o YouTube, partilhe, automaticamente, o vídeo, com que, chegue aos demais, expandindo o canal, inclusive, para que chegue aos, que possam, lhes ser úteis, os que, realmente, poderão assistir, os vídeos do canal, então, hum, retornando, aqui, ao problema, hum, ao exercício, resolvendo, aqui, a questão, como dizer, quinhentos e, seis, do livro, análise matemática de Mendoves, então, teria, aqui, a derivada, igual a função, do Y, hum, então, um, mais, raiz quadrada, de, coseno, de X, logaritmo natural, de A, hum, então, menos, seno, de X, necessariamente, vezes, raiz quadrada, de, coseno, de X, ao quadrado, necessariamente, necessariamente, agora, raiz quadrada, de, coseno, de X, ao quadrado, é igual a, módulo, de, coseno, de X, igual a, coseno, de X, hum, inclusive, então, teria, podendo ser, inclusive, menos, coseno, de X, mas, nesse caso, coseno, de X, hum, será igual, bom, função de X, derivada de função de Y, igual a, função de Y, um, mais, raiz quadrada, de, coseno, de X, vezes, logaritmo natural, de A, hum, então, menos, seno, de X, sobre, coseno, de X, necessariamente, isto mesmo, quer dizer, derivada de função de Y, igual a Y, função de Y, um, mais, raiz quadrada, de, coseno, de X, vezes, logaritmo natural, de A, hum, hum, bom, seno, de X, sobre, coseno, de X, do mesmo argumento, então, seria igual a tangente, do X, do mesmo argumento, de seno de X, e de coseno de X, necessariamente, então, teria, vezes, hum, 2, hum, que, nesse caso, hum, que, teria, nesse caso, necessariamente, tangente, hum, de X, sobre, 2, então, vezes, menos 1, hum, vezes, menos 1, vezes, menos, não é? Então, terei, necessariamente, derivado da função de Y, igual a, menos 1, sobre 2, tangente, de X, hum, 1, mais, raiz quadrada, de coseno de X, vezes, logaritmo natural, de A, hum, tanto, vezes, a função de Y, hum, como diz, a função de Y, é a função, a causa, a inicial do problema, hum, então, tendendo que substituir, terei, aqui, a derivada, da função de Y, igual, a, menos, 1, sobre 2, tangente, de X, 1, mais, raiz quadrada, de coseno de X, logaritmo natural, de A, então, vezes, raiz quadrada, de coseno de X, vezes, A, raiz quadrada, de coseno de X, necessariamente, e, é tudo, o que significa, de que, a derivada, da função, em causa, a derivada, da função, em causa, igual, a raiz quadrada, de coseno de X, a elevada, da raiz quadrada, de coseno de X, a sua derivada, é igual a, menos, 1, meio, tangente, de X, 1, mais, raiz quadrada, de coseno, de X, vezes, logaritmo natural, de A, 1, então, vezes, Y, que, inclusive, é igual, a, menos, 1, meio, tangente, de X, 1, mais, raiz quadrada, de coseno de X, logaritmo natural, de A, então, raiz quadrada, de coseno de X, 1, A, elevado a raiz quadrada, de coseno de X, só que, isto não é bem, não, 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 está totalmente, devido, prefiro escrever, daquilo, então, isto, inclusive, é igual, a, dizer, derivada, da função de Y, igual a, raiz quadrada, de coseno de X, A, elevado a raiz quadrada, de coseno de X, igual a, menos, 1, meio, tangente de X, 1, mais, raiz quadrada, de coseno de X, vezes, logaritmo natural, de A, 1, raiz quadrada, de coseno de X, A, elevado a raiz quadrada, de coseno de X, necessariamente, isto é o mesmo, bom, é tudo, porém, deixando ficar a ilustração, parecia que se calhar, tenha ficado para trás, para trás, dúvida, será parazer em respondê-los, e antes de termos, importa-me recordar, deixe ficar seu like, subscreva-se ao canal, e partilhe, videize-se ao canal, de coseno de X, para biasedада, todos estão experimentados, de coseno de X, muita lista de X,